Salve, salve a todos os mandos e minas que respeitam e admiro o meu trabalho. Normalmente, quando eu gravo um vídeo, é para falar sobre show, para falar sobre algum evento, algo positivo. Sempre é para falar de um CD que vai ser lançado, um videoclipe. Infelizmente, o vídeo de hoje tem uma outra conotação, tem um outro objetivo. Eu estou gravando esse vídeo para falar sobre a minha experiência pessoal com o Covid-19. Infelizmente, há duas semanas atrás, eu testei positivo para o Covid. E, diferente do que é dito na mídia, principalmente pelo presidente da República Genocida, não se trata de uma gripezinha, não se trata de uma doença de menor importância. É muito complicada, os sintomas são severos, eu tive vários sintomas. Vou começar do começo. Há duas semanas atrás, eu tive uma gripe. Aparentemente, não era nada demais, era uma gripe, nariz escorrendo, garganta inflamada. Realmente, imaginei que fosse apenas uma gripe, tomei alguns remédios e tive uma pequena melhora. Porém, dois dias depois, a minha filha Gabriela perdeu o olfato. E por eu ler bastante a respeito do Covid, por ter uma preocupação bastante grande, eu logo deduzi que se tratava de Covid. Então, fomos para o Hospital Grajaú, aqui na Quebrada, obviamente, ficamos uma hora esperando. Obviamente, o atendimento foi péssimo, porque esse é o tipo de atendimento destinado ao nosso povo. E no Hospital Grajaú, eles não fizeram os testes aí. Acabamos indo para a UBS aqui da Quebrada, né? E na UBS fizemos o teste depois de muita insistência, porque, na verdade, a praxe é mandar você embora para casa com cinco de pironas, né? Para ver se passam os sintomas e aí, quando agravar, eles acabam te internando. Então, no caso, acabaram fazendo o teste, porque eu insisti, afinal, a Gabriela, como ela estava sem olfato e era um sintoma, foi até o que eu falei para o médico, eu falei, se você quiser, a gente pode olhar aqui no Google, eu mostro para você que a falta de olfato é um sintoma recorrente do Covid. Então, se ela tem e mora na mesma casa que eu, provavelmente eu tenho. Então, eu acho que é uma falta de responsabilidade muito grande da tua parte deixar eu ir embora sabendo que tudo indica que eu tenho também. Então, depois de um imenso debate, de uma imensa insistência, eu fui testado e aí confirmou que eu estava com Covid. E, assim, aparentemente, parecia que eu não teria sintomas, mas no decorrer dos dias eu perdi o olfato, tive falta de ar extrema, várias vezes tive falta de ar, tive dor de cabeça, tontura o tempo todo. A falta de ar era o que mais preocupava, porém, como eu não tive o comprometimento do pulmão, eu não cheguei a ter uma pneumonia, então acabaram não me internando, mas tive falta de ar o tempo todo. E fora o fator psicológico de você saber que tem uma doença que foi politizada, que em nenhum momento a gente soube da verdade, em nenhum momento os políticos mostraram para a gente a real dimensão dessa questão da doença. Enfim, você só tem, quando você está com Covid, aquele que acredita em Deus só tem em Deus, aquele que não acredita só tem a sorte para contar, e, na verdade, você conta com a sorte. E o tempo todo, nessa contagem regressiva, é infernal, porque você precisa contar 15 dias a partir do primeiro sintoma. Então, o tempo todo, você contando, comemorando a cada vitória, você acorda e comemora. Você, a cada sintoma, você imagina que o pior vai acontecer, a cada falta de ar. E, mano, para resumir, o propósito do vídeo é justamente esse aí, mostrar o que acontece com todo mundo, mostrar que todas as pessoas estão sujeitas, no meu caso, o agravante de saber que eu estava com Covid, a Gabriela estava, a Fátima também, todos estavam com sintomas, então você fica ali o tempo todo torcendo para que não tenha um agravamento. Hoje é o 15º dia, os médicos falam que você deve contar 15 dias, não sei também se é realmente isso, porque nós não temos informações nenhuma, mas, no resumo, é isso. É muito complicado você saber que eu nem seria testado, fui testado porque insisti, porque debati. Tem várias outras pessoas, até da família mesmo, que manifestaram os mesmos sintomas e não foram testados. E aí você lembra que tem 5, 6 milhões de testes vencidos praticamente. Você observa que é uma praxe, que a tentativa é não testar, que eles não querem testar realmente para não mostrar a dimensão. Então, irmão, o objetivo desse vídeo é mostrar para você que, por mais que você se previna, por mais que você se cuide, eu era uma pessoa bastante preocupada, me prevenia o tempo todo, me cuidava, usava máscara, passava álcool em gel, mantinha distanciamento, mas mesmo assim aconteceu. E aconteceu de uma maneira bastante grave, bastante grave, porém, no final acabamos dando sorte, porque no final você acaba contando com a sorte, até porque você nem sabe se aqueles remédios que foram indicados para você, se realmente eles têm algum princípio ativo que funciona, que traga algum efeito. Na verdade, foram várias vitaminas e, diferente do que o bolsominio pode escrever embaixo, não foi tratado com hidroxicloroquina, foram outros medicamentos. Não vou citar, porque, de repente, alguém que está com sintoma pode se automedicar. E é isso, a gente tem que passar no médico e tentar fazer o máximo possível para manter a calma. Não vou mentir que, quando você olha seu nome escrito no teste, é muito complicado, inclusive eu tenho ele aqui, vou até pegar, porque também alguém pode achar que não é verdade. Está aqui, ó. Quando você vê seu nome, quando você vê seu nome escrito no teste, que o resultado foi detectado, é bastante complicado. Mas, assim, só quero agradecer as pessoas que estiveram do lado, que mantiveram a descrição, eu pedi para que não fosse divulgado, porque eu mesmo queria falar para as pessoas que respeitam o meu trabalho, não queria realmente aparecer debilitado. Também não tinha voz para poder gravar, mas, nesse momento, felizmente, deu tudo certo. Acho que o destino tem um propósito. Agradeço ao destino também, porque você lê várias notícias e vê várias pessoas que não tinham comorbidade nenhuma, não tinham doença pré-existente. Você vê várias pessoas, crianças, que acabaram morrendo e você passa por essa doença. E, no final, está aqui para contar a história. Você teve muita sorte, você foi privilegiado. Então, agradeço esses parceiros. Agradeço especialmente o Mano Ferrez, trocamos várias experiências. Ajudou bastante também a cada ideia que a gente trocava. A gente fez praticamente um diário do Covid, todo dia dava um salve. E aí, mano, como você está? Hoje eu perdi o ar. Ah, ontem eu tive tontura, tive dor de cabeça. Como que eu posso resumir para vocês? Eu estou tentando não dramatizar, mas os sintomas são gravíssimos, são sintomas complicados. Uma hora você está com febre, depois ela passa, ela volta, você perde o olfato, dor de cabeça o tempo todo, tontura o tempo todo, falta de ar. Eu tive falta de ar 3, 4 dias seguidos, fui no hospital, quase fui internado. Enfim, então, irmão, eu espero que esse depoimento sirva para você como um aviso, um alerta de quem ama vocês, certo? Por respeito a vocês mesmo, que eu estou gravando, trocando essa ideia, para que você se previna, dobre a atenção, porque, irmão, realmente não é uma gripezinha. Quem fala que é uma gripezinha é um filho de uma puta. É porque realmente não teve essa porra. Porque, mano, quem teve Covid, quem teve os sintomas, jamais atribuiria essa doença a algo de menor importância. Tá bom, gente? Então, muita paz para todo mundo. Espero que meu próximo vídeo seja algo positivo. Espero que vocês se cuidem. E é isso, irmão. Muita paz para todos vocês. Passamos por essa. Infelizmente, aconteceu. Mas estamos aqui, né, vendo o lado positivo. O lado positivo é poder ter tido a experiência e poder compartilhar com vocês. Está todo mundo bem. Todo mundo já na reta final do tratamento. Hoje é o 15º dia. Então, o que eles indicam para nós são 15 dias de isolamento. Comprimo todos os dias. E é isso, gente. Muito obrigado por todos vocês aí. Pelo respeito que sempre tiveram. Por fazer parte da ideologia. Pensei muito em vocês. Pode ter certeza que a única coisa que me deixava feliz, caso fosse meu momento de partir, é saber, mano, que eu tinha tido uma vida muito louca, uma vida que me privilegiou de certas maneiras. Pude fazer show, pude compartilhar momentos importantes junto com vocês. Até me emociono lembrando dos momentos difíceis, dos momentos de falta de ar, que você vai ali no quintal tentar respirar, tentar puxar o ar e não vem. Você está ali de frente com um ventilador tentando respirar e também não consegue. É muito complicado. Então, nesse momento, eu só agradecia ao destino pela favela ter me dado tudo, mano. E eu estou falando de coração. Realmente, vocês me deram tudo. Então, se eu tivesse que morrer nesse momento, eu teria ido em paz, porque são vários momentos, mano, com vocês, vários momentos de alegria, vários momentos no palco, vários momentos de fotos, abraços, várias tatuagens com meu rosto, com meu nome, que, mano, essa é a maior riqueza. Então, vocês me deram tudo. Então, de coração, muito obrigado. E é isso. Acho que tem um propósito maior. Vamos seguir batendo de frente com esse sistema, filho da puta. Vamos seguir batendo de frente, lutando até o final, porque, mano, o sistema não tem dor. Ele não tem piedade em nenhum sentido. E quando você vai ali no hospital, quando você precisa de um tratamento, você sente na pele, certo? Diferente do que muitas pessoas falam, ah, o Eduardo é rico, não. Eduardo não é rico, não. Ele foi se tratar no hospital Grajaú e na UBS do Jardim Castro Alves. Igual toda a quebrada, igual todos os favelados aqui da quebrada. Firmeza? Então, estamos juntos. Me desculpa se eu me estendi um pouco nesse vídeo. Mas é que eu precisava falar com vocês. Firmeza? Muita paz a todos. Estamos juntos sempre. Até o final.